Aqui, eu e o Mauro, partindo para mais uma aventura, Lagoa Azul, hoje Lagoa Azul, nós vamos cair na água daqui a pouco, nem demos uma olhada ainda como é que o mar está, né, não é, Maurão, não vimos se está bom, se não está, mas vai estar bom, hein, ah, vai estar bom, olha só a galera, tudo para cair na água agora da Lagoa Azul, o destino eu acho que vai ser bravo hoje, mas já, já, a gente fala para vocês, né, o pessoal aqui, ó, todo mundo fazendo preparativo, preparando o psicológico para cair na água, Lagoa Azul, Erso, o Erso, ele já acorda pronto já para nadar, velho, olha o Murilão, ó, o Murilão vai cair na água hoje também, ali, agora, não, olha o Murilão, é barulho, é barulha, Eu estou derrindo no dia Quando eu estou assim Você é o que eu estou Eu estou a ser Eu estou a ser O que é que eu vou? Oh, quando eu like this, eu vou embora Now I'm just, hey, hey, hey I'm just talking about to let you know I could never see it all before I'll never let you go This time, I said Ooh, I'm blinded by the lights So I get sleeping till I feel yours Oh, oh, oh All I want is to dance with you now Is to dance with you once again Da-da-da-da All I want is to feel you so close Just to be with you till the end Da-da-da-da We might be oceans so calm But maybe you can hear it's the sound of my heart Da-da-da-da-da All I want is to dance with you now To the beat of your love again It feels like It feels like Da-da-da-da-da 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 Da-da-da-da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Da-da-da-da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum We like the oceans apart But maybe you can hear it ằng a sound of my heart Da-da-da-da-da Do all I want is to dance for you now To the beat of your love again It feels like It feels like Hate to love it Hate to love the way you keep me burning Burning for your touch when you don't give it Give it to me only when you need it I know you need it But when you come my way When you come my way Put it all on me But you never stay Ain't going home tonight Ain't going home tonight Unless you come with me Oh na-na, oh na-na, oh na-na Oh na-na, oh na-na, oh na-na Don't say goodbye Say one more Na-na-na You make it right Don't say goodbye Bye-bye, bye-bye Na-na-na, oh na-na, oh na-na, oh na-na Bye-bye, bye-bye Don't say goodbye Bye-bye, bye-bye Bye-bye, bye-bye